E os pano é de qualidade, vem da gringa, que é informação da minha pessoa, a rede social te explicar Pra chegar aonde eu tô, eu já passei na lama, usei calcado emocionado, querendo minha fama Resultado do meu suor, só triplicando a grana, pra ter uma vida melhor E aí rapaziada, boa panos, tamo iniciando pra mais um videozão certo, já tamo aqui na estrada Tá eu e meu parceiro sonífero, dá um salve aí meu guerreiro Aí ó, o bichão tá aqui ó, na boleia do bitruco O, salve O, salve, aí aparece o GP saindo do porta-luva Aí o brunhinho da praia Da catedral Vamos ali buscar uns negócios ali hoje rapaziada, porque é o seguinte Eu arrematei umas quatro motos ali no Lilão E aí eu vou buscar né, o cara falou pra mim vir buscar hoje, que já liberou lá a documentação dos bode pra mim vir buscar Daí eu chamei o companheiro de guerra aqui né mano, o Vitinho Vai tá com o guincho aqui ó, aquele guinchão relíquia lá da oficina E logo logo esse guincho vai ser trocado rapaziada, em breve vai entrar um novo guincho aí Que aí a gente vai rodar o Brasil afora com ele, beleza? Então já vai deixando seu like, se inscreve no canal pra dar aquela fortalecida monstra Ativa o sininho, pra não tá perdendo nenhum tipo de vídeo E passa no canal do meu companheiro aqui ó, Vitinho Batateira Ô condenado, passa lá hein Passa lá no canal desse condenado aqui, faz favor Vamos ali jovem, vamos buscar essas motos aí, porque hoje tem trabalho a fazer Eita peste, passou um cara ali, o cara tava como? Tava lá na esteira É verdade, essas motos aí, tá tendo uma pra mim? Tá, tá ligado, tem até cachorro holandês pra você E aí, vai pra onde aqui agora? Essa esquerda ali, tá meio difícil aqui as coisas viu Não, beleza Você pega essa esquerda ali na frente, naquele vermelhão ali ó, é logo além Beleza, fica em paz meu querido Aí rapaziada, é bagulho é o seguinte Aí, aí meu Deus, aí, aí Você não tá de moto não viu, pra você fazer a curva desse jeito Não tem freio, velho É Vamos embora rapaziada, é aqui ó, na cebolê e a leilões Aí mano, caminhãozinho, caminhãozinho tá ruim Tá aqui rapaziada, acho que é pra entrar aqui por trás ó Cebolê e a leilões, caralho, só não Aqui ó, mas o portão tá fechado, vai ter que abrir ali Consegue abrir lá pra nós? Vai lá Opa Acento injetável esse aqui pô Igual aqueles jato Igual meu cento e treze, cento e doze Olha aí, rapaziada, chegando Se eu soltar bem na lata, nossa E soltou mesmo Não, nem te falo o que você fez Bati Deixa eu ver aqui O que que eu fiz? Ah, meu Deus Para ali Ó, faz o seguinte, Soninho Vai lá conversar com o cara lá Ó, o protocolo tá aqui ó Vai lá na frente lá e troca ideia com o cara Ver se ele libera os negócios lá pra mim Beleza Gratidão Mostrando pra rapaziada aqui Aí rapaziada, dá uma atenção Tem umas motinhas aqui né Essas aqui é tudo que já vai sair, tá ligado? E só tá esperando os donos virem buscar Mas tem umas motinhas que tá zero aí ó Tudo moto estrangeira Nem conheço essas porra aqui Ó, tem uma mini moto Tem uma DT Tem uns fusquinha ali Ó, tem uns bagulho aí rapaziada Tem umas carcaças de avião E se liga rapaziada As motinhas que eu arrematei Foi essas ó Foi essa aqui ó É uma Titan 22 Mas ela tá toda branca, tá ligado? Eu não sei o que que é Não sei se já veio assim Ou se os caras Era de alguma empresa, tá ligado? Mas tem essa moto aqui Que eu peguei Então rapaziada Como eu tava falando pra vocês ó Essa moto aqui Foi a que eu arrematei Essa Titan 22 Essa mini moto aqui ó Que no caso é uma média moto né Que ela é bem grandinha E mano Essa CB1000 rapaziada Se liga Novidade hein mano Eu nunca vi uma dessa Consegui arrematar também Deixei um rim nas motas aí E essa aqui também rapaziada Ó YBR Essa aí Solomber Essa aí Solomber Com motor de 160 Se liga E a frontona Tá no pruma essa aqui Olha Essa aqui tá a cara da Bahia Então é isso rapaziada A gente vai colocar as motas ali no guincho Quando a gente estiver na estrada Ou quase chegando em casa Eu volto aí com vocês Demorou Então tamo junto Aí rapaziada O bagulho é o seguinte Conseguimos arrematar as motos Certo Tá tudo aqui no caminhão Vou parar ali em casa Pra mostrar pra vocês E é isso aí rapaziada Conseguimos aí comprar né Quatro motinhas No preço E agora vai vir projeto né mano Principalmente naquela 160 ali Principalmente na 160 rapaziada Aqui tá toda branca Eu quero pintar ela Quero fazer um esquema da hora Correto Então eu quero a opinião de vocês mano Que cor vocês querem que eu pinto ela Que que acessório vocês querem que eu coloco na moto Correto E é isso aí mano Vambora Viu tinta aqui do lado É capaz mesmo né Se o povo aprovar aí Frente branca E aí rapaziada Vocês aprovam? Pintar de rosa Frente branca Qual que é o preconceito aí Que não pode pintar de rosa agora Vai ficar parecendo a Penélope Charmosa Penélope Olha Olha Isso aí não conhece não hein Penélope Olha Como é que ela A Pantera A Pantera cor de rosa Vai ficar parecendo a Pantera Uma Pantera Uma Pantera Uma Pantera cor de fossa né Credo Isso aí Isso aí tem lá no esgoto lá Da casa do seu pai Ixi Do seu Não Do seu eu falo Caique Eu sei Mas vai desmerecer meu pai? Vou É o Cairo Se fosse outro cara Eu não ia desmerecer não Mas é o Cairo É o fuleiro lá É o fuleiro mesmo É o fuleiro de merda Vamos estacionar Passa a casa sua Fazer um sorteio pra mim quando Você vai ver o que eu vou sortear Desce aí Não desce Deixa eu dar aé aqui no caminhão No quibe Vai fora aí Isso aí é com você Olha as ideias desse cara Rapaziada Cara curte Pode papo Pode comentar Vai daí Caralho Vou parar o bagulho aqui Aí rapaziada Olha de mim Deixa aqui Olha o flanelinha Ei flanelinha O bagulho e o eixo desse caminhão É estranho Acaba bem aqui Olha o tamanhozinho que fica Mocototo Parece um caminhão cururu Olha rapaziada Caminhão cururu Tá faltando Sei lá Mais prancha É Olha estranho Esquisito Mas beleza Eu não vou desmerecer não Senão depois vai me denunciar aí Denunciar logo pra Interpol Aí rapaziada Tem que apanhar a Interpol Como é que ficou as motos aí Certo E a gente vai dar uma atenção Ver se tá funcionando as motinhas Mas aí Vocês gostaram das motos Mano Comenta aí abaixo Eu gostei dessa mini moto aqui Que vai dar pra gente zoar Pra caramba E essa YBR com motor de 160 Também vai dar Faz a de mini moto então Lógico Vou passar lá nas trin... Olha É a fala Nas trincheiras? É Deixa eu te acer Passar ali no lugar ali Que essas mini motos aí Vocês vão gostar rapaziada Mas é isso família Vou encerrar o videozão por aqui Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Vitinho tá ali mexendo no radiador Ali do caminhão E é isso aí mano Manda um salve aí Vitinho Salve E é isso rapaziada Forte abraço Tamo junto Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau